No último dia 28 de fevereiro, foi ao ar a reportagem que mostrou a cratera que estava se formando às margens da PA-458, estrada que liga Bragança à Juruteua. Na ocasião, moradores da área relataram que a erosão se dava por conta de uma galeria construída para receber partes do esgoto próximo à unidade de pronto atendimento à UPA. De acordo com os populares, a obra não teria suportado a quantidade e a força da água que escoava pelo local. Por isso, o esgoto começou a cavar por baixo da mureta e fez com que o aterro da área fosse levado pela enxurrada, dando lugar ao buraco que trouxe transtornos segundo os moradores. Dezoito dias após a exibição do problema, a Secretaria de Obras do município deu início a um trabalho de recuperação do espaço. Com o objetivo de fechar a erosão, os trabalhos da CINFRA continuaram no início desta semana. A nossa reportagem, o secretário da pasta, deu mais detalhes do serviço. Boa tarde, a gente está aumentando a profundidade da galeria, porque a água acabou infiltrando e causando uma erosão. Então, nós estamos rebaixando as paredes para que a gente contenha essa passagem da água e que evite essa erosão. Além dessas paredes, estamos fazendo também o piso da galeria. Com esse trabalho que está sendo realizado, a ideia é que a erosão não mais aconteça e não aconteça o transbordamento do esgoto. Sim, a erosão já foi solucionada, estamos fazendo o outro lado agora, o lado que tinha feito a erosão para solucionar, estamos fazendo o outro, que também já estava uma cratera e o importante é assaltar que até agora não tivemos problema de transbordamento. Sobre a pequena passarela, anexa a ponte que existe no local, o secretário afirmou que houve reforço na estrutura. Foi o problema da erosão que estava deixando, porque é uma laje, a passarela é uma laje, então embaixo não tem nada, é posterior à laje que estava causando erosão e conseguimos resolver o problema, entendeu? E esse material, já acionei a equipe do Entulho e já está vindo retirar.